O galo, o cristal de serra, é um passo a escolher, foi ele que deu a nó, que eu juro sabia que ia nascer. Vão sair dos três reivindos, a partir do oriente. Eu vou descer, 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 eu vou descer. Vão sair dos três reivindos, a partir do oriente. Vão sair dos três reivindos, a partir do oriente. Vão sair dos três reivindos, a partir do oriente. Vão sair dos três reivindos, o que eu não perdi o oriente. E a participação especial dessa boneca maravilhosa, a dona Elza Kohl, parabéns, grande marco da nossa cultura, da nossa tradição, do Vale do Jequitinhonha.